Estava tudo bem Foi ele quem mandou Vamos para o outro lado Foi a ordem que ele nos deixou Estava tudo bem Todos em comunhão Esperando uma palavra Um sinal do mestre Uma direção O vento sopra forte A tempestade cresce O barco balançando De um lado pro outro As ondas se enfurecem E Jesus em silêncio Isso me apavora O mestre está dormindo Em meio a tempestade O que será de nós Agora Eu permiti o vento Para te ensinar Por que estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não mandar E se eu quiser Tu anda sobre o mar Foi eu que prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Se eu falei O barco balançando De um lado pro outro As ondas se enfurecem E Jesus em silêncio Isso me apavora O mestre está dormindo Em meio a tempestade O que será de nós Agora Eu permiti o vento Para te ensinar Por que estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não mandar E se eu quiser Tu anda sobre o mar Foi eu que prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Chegar Não mata A tempestade Não mata Não mata Se eu falei Continue no seu barco Não mata A tempestade Não mata A tempestade Se eu prometi Vai chegar Do outro lado Não mata A tempestade Não mata Não mata Se eu prometi Se eu falei Continue no seu barco Continue no seu barco Não mata A tempestade Não mata Se eu prometi Vai chegar Do outro lado Eu permiti o vento Para te ensinar Por que estás com medo É só confiar O barco O barco não afunda Se eu não mandar E se eu quiser Tu anda sobre o mar Foi eu que prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Do outro lado Eu vou falar Do outro lado